Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio e nessa iniciação científica fui orientado pela professora Cláudia da Mata e coorientado pela professora Eliane DeLorence. Bom, o tema da minha iniciação científica é a análise de impacto da inserção de recursos distribuídos no sistema elétrico, que no caso foi esse tema da Unifei Itajubá. Gostaria de introduzir vocês ao tema destacando a crescente sistemática no aumento do consumo anual de energia elétrica em todo o mundo, impondo uma capacidade cada vez maior de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A crescente demanda, juntamente a grandes potenciais de geração de energia sendo explorados e uma maior consciência sobre a preservação do meio ambiente, levou a uma solução relacionada à geração de energia através de fontes renováveis. Esse tipo de geração é chamado de geração distribuída ou simplesmente faz parte de uma gama de recursos distribuídos. Pensando nisso, essa iniciação científica se trata da análise de impacto da inserção de recursos distribuídos no sistema elétrico da Unifei, tendo como objetivo específico modelar no software OpenSS os componentes do sistema da Unifei, estudando o comportamento do fluxo de potência ativo e reativo, fator de potência, perfil de tensão e avaliando o alto nível de penetração de geradores fotovoltaicos. Para a simulação, nessa pesquisa foi feita a demanda de carga e a potência fotovoltaica com curvas diárias, ou seja, foram consideradas ao longo de um período de 24 horas com divisões de 1 hora, em função das oscilações diárias de temperatura dos módulos e da radiação solar. As análises foram feitas para demonstrar as flutuações de carga e geração fotovoltaicas, avaliaram os efeitos do perfil de tensão de corrente e na potência do sistema. Então a simulação foi dividida em três. O cenário base, que foi sem a presença de geradores fotovoltaicos no sistema, o cenário 1, com geradores fotovoltaicos já existentes no campus, para as mesmas condições de carga no cenário base, e o cenário 2, com um aumento do número de geradores conectados na rede da mesma condição de carga dos outros cenários, pensando em uma possível autossuficiência. Os cenários de consumo escolhidos são no dia 20 de outubro. Esse dia foi escolhido com base devido ao seu alto consumo de energia, já que é um dia letivo e época de provas na universidade. Os modos de simulação do OpenDSS escolhidos foram o Snapshot, para conhecer condições de máximo e mínimo, e o modo diário, correspondendo a todas as horas do dia. As simulações podem ser vistas a seguir. Pensando primeiro na demanda de carga vista pelo alimentador da CEMIG, é possível identificar a figura 1 e 2. A figura 1 demonstra os efeitos dos geradores fotovoltaicos inseridos através do impacto na potência ativa, que se modifica bastante nos três casos. Como pode ver nas variações das curvas. Já a figura 2 mostra que a potência reativa não se modifica tanto durante o tempo. A segunda discussão é feita segundo o impacto no fator de potência, que demonstra, segundo a figura 3, um aumento no intervalo de violação do excesso reativo, que seria de no mínimo 0,92, mostrando um efeito negativo na qualidade de energia elétrica. A flutuação de tensão é apresentada na figura 4 e não demonstra um desequilíbrio de tensão, mesmo com alta penetração. É possível perceber um aumento do nível de tensão proporcional ao aumento de penetração fotovoltaica que já é esperado. A flutuação de corrente é apresentada na figura 5, mostrando uma corrente que se comporta de uma forma semelhante à potência ativa no cenário base. Portanto, pode destacar 5 conclusões principais nessas simulações. O fluxo de potência reversa no cenário de carga pesado, com o que falamos, não apresentou este fluxo. O perfil de tensão de rede permanece estável em todos os cenários de condições, ou seja, não foram observados casos de sobretensão. O estudo realizado sobre a flutuação de corrente mostrou que as oscilações da corrente devido ao aumento da potência da rede não causavam sobrecarga na rede de distribuição. O fator de potência deve ser levado em consideração ao interagir geradores fotovoltaicos na rede do campus, já que seu valor cai significativamente se gerarem próximo ao consumo de cargas. Em relação às perdas técnicas em todo o cenário examinado, as perdas ativas e reativas aumentaram para todas as condições de cargas impostas nas simulações. Então, pensando no crescimento significativo na capacidade de fotovoltaica instalada no Brasil, o trabalho mostra a importância de estudar o comportamento do sistema de distribuição em caso de alta penetração dos sistemas fotovoltaicos. Para que o funcionamento seja devidamente planejado, garantindo assim a qualidade de energia elétrica fornecida e a confiabilidade no sistema elétrico. Como um dos objetivos principais do trabalho foi modelar a rede elétrica do campus da Unifei, verificando os efeitos em alguns parâmetros deste sistema de distribuição com alta penetração de geração fotovoltaica, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado, já que as simulações computacionais foram capazes de fornecer resultados relevantes sobre o comportamento do sistema. Pensando também no estudo de distribuição ativa da Unifei, com demanda de carga e potência fotovoltaica controlada, apresentou-se resultados relevantes ilustrando a relação de carregamento do sistema e o nível de penetração fotovoltaica. Para simular casos de forma mais realista, foi necessário incluir as curvas de demanda de geração fotovoltaica. Com base nas curvas utilizadas, foi visto que o número de máxima geração fotovoltaica correspondia ao período de alta demanda, no caso da curva da carga pesada. Essas foram as referências que usei para formular a minha apresentação. E assim, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado! Muito obrigado!